Temos aqui um sistema de duas equações lineares. Esta é a primeira equação, x menos 4y, igual a menos 18, e a segunda equação, menos x mais 3y, igual a 11. Agora, o que vamos fazer é encontrar um par x e y que satisfaça ambas as equações. Efetivamente, é isso que significa resolver o sistema de equações. Tal como já devem ter visto, existem vários pares x e y que satisfazem a primeira equação. De facto, se os desenhássemos num gráfico, eles formariam uma reta. E existem vários outros pares x e y que satisfazem esta outra equação, a segunda equação. E se os desenhássemos num gráfico, formariam também uma reta. Então, se descobríssemos o par x e y que satisfaz ambas as equações, isso seria a interseção das retas. Vamos fazer isso. Na realidade, vou reescrever a primeira equação. Vou escrever x menos 4y é igual a menos 18. Já vimos que, em álgebra, desde que façamos o mesmo em ambos os lados da equação, a igualdade mantém-se. Então, se adicionarmos, e aqui o nosso objetivo é eliminar uma das incógnitas para ficarmos com uma equação apenas com uma incógnita, então, se adicionarmos este menos x mais 3y ao lado esquerdo? Menos x mais 3y. Isto parece-me bem, porque um x e um menos x vão cancelar-se. E vamos ficar com menos 4y mais 3y. E isso será apenas menos y. Portanto, adicionando o lado esquerdo da equação de baixo ao lado esquerdo da equação de cima, conseguimos cortar o x. Tínhamos x e tínhamos menos x. Isto foi simpático para nós. Então, o que obtemos no lado direito? Já disse que temos de adicionar o mesmo a ambos os lados da equação. Podemos ser tentados. Podemos ser tentados a dizer, bem, se tenho de adicionar o mesmo a ambos os lados, talvez tenha de adicionar também menos x mais 3y a este lado. Mas isso não nos vai ajudar muito. Vamos ter menos 18 menos x mais 3y. Iremos introduzir um x no lado direito da equação, Mas, e se pudéssemos adicionar algo que é equivalente a menos x mais 3y que não introduz a variável x? Bom, sabemos que o número 11 é equivalente a menos x mais 3y. Como sabemos isso? Bom, a segunda equação diz-nos isso. Então, mais uma vez, tudo o que vou fazer é adicionar a mesma coisa a ambos os lados da equação de cima. No lado esquerdo, vou expressar isto como menos x mais 3y, mas a segunda equação diz-nos que menos x mais 3y será igual a 11. Estamos a introduzir a segunda restrição e, então, vamos adicionar 11 ao lado direito, o que é, mais uma vez, sei que continuo a repetir isto, é o mesmo que menos x mais 3y. Então, menos 18 mais 11 é menos 7. E, uma vez que adicionamos o mesmo a ambos os lados, a igualdade mantém-se e obtemos menos y igual a menos 7. Ou, dividindo ambos os lados por menos 1, ou multiplicando ambos os lados por menos 1, então multiplicamos ambos os lados por menos 1, obtemos y é igual a 7. Portanto, já temos a coordenada y do par xy que satisfaz ambas as equações. Agora, como descobrimos x? Bom, podemos apenas substituir este y igual a 7 numa destas equações. Quando y é igual a 7, devemos obter o mesmo x independentemente da equação que usemos. Então, vamos utilizar a equação de cima. Sabemos que x menos 4 vezes, em vez de escrever y, vou escrever agora 4 vezes 7, porque vamos descobrir quanto é x quando y é igual a 7. Isto será igual a menos 18. E agora, menos 4, ou 4 vezes 7, isso é 28. Agora, posso apenas resolver em ordem x. Poderia adicionar 28 a ambos os lados, então vamos adicionar 28 a ambos os lados. No lado esquerdo, menos 28, mais 28. Estes cancelam-se. Ficamos apenas com x. E no lado direito, obtemos menos 18, mais 28, que é 10. Então, aqui temos, temos o par xy que satisfaz a ambas as equações. x é igual a 10, y é igual a 7. Poderia escrever isto aqui. Então, poderia escrevê-lo como coordenadas. Poderia escrevê-lo como 10,7. E reparem, se substituíssem aqui y por 7, também iriam obter x igual a 10. De ambas as formas, chegariam a x igual a 10. E para visualizarem o que se passa aqui, vamos visualizá-lo bastante depressa. Deixem-me desenhar os eixos coordenados. Ups, queria desenhar uma linha mais direita do que esta. Muito bem. Aqui têm, então, vamos supor que isto é o nosso eixo dos y e este é o nosso eixo dos x. E depois, vamos ver. A equação de cima vai parecer-se com algo deste género. Vai parecer-se com algo deste género. E a equação de baixo vai parecer-se com algo, algo como, deixem-me desenhar isto melhor, vai parecer-se com algo como isto. Como isto aqui. Deixem-me desenhar a parte de baixo aqui para verem o ponto de interseção. E o ponto de interseção aqui é um par x e y que satisfaz ambas as equações. E acabámos de ver que isso acontece quando x é igual a 10 e y é igual a 7. Mais uma vez, esta reta branca representa todos os pares x e y que satisfazem a equação de cima. Esta reta laranja representa todos os pares x e y que satisfazem a equação laranja. E elas interceptam-se naquele ponto que está em ambas as retas. Satisfaz ambas as equações. E, mais uma vez, se x é igual a 10, y é igual a 7. Substituam os valores em qualquer uma das equações e poderão ver que a igualdade se manterá. E, mais uma vez, E, mais uma vez, se quer que a 9ª e a 4ª não se esteja. Obrigado.